Música 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 Vamos lá, vamos lá galera! Quem está falando aqui é o dia 2 Vamos gravar mais um vídeo aí Hoje é dia 20 7 de dezembro Sábado A galera chamou nós para fazer uma trilha e combinamos, vamos embora Esse é um amigo novo nosso Chegando agora a gente de vacuna E hoje a gente vai Fazer uma trilha que você já conhece Já como você viu nos vídeos anteriores Vai estar passando aqui do lado Se você quiser clicar em um dos dois vídeos aí Para você ver E essa trilha que a gente vai fazer É uma trilha que eu vi no túnel Mas também é bem legal E a gente vai ser muito bom Então, vou levar mais uma vez Porque é bem bacana A gente vai passar o túnel Vamos passar a frente do túnel Depois a gente vai passar A gente vai pegar a trilha do trem aí Muito show galera Bola com nós Esse aqui na frente é o Murilo Ele que manda da trilha Ele que manda os caminhos e tudo A gente vai seguindo ele E aí Aí ó, queria filmar Vai ver Pra quê? Não tem ninguém aqui, calma Sobe aqui ó Vamo lá Vamo lá Nossa, ele é o topo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Já caiu ali ó A primeira trilha dele Ele tá pegando as morofas Faz 20 anos que ele não anda ainda Ele foi andar ali Foi ter uma bacadinha ali E percebi que caiu Mas é isso aí mesmo É assim que vai aprendendo Vai caindo e vai aprendendo Vamo bora Pode arrimar Aí ó Um pouquinho de leve aqui Ó o Aguinaldo O Daniel E aí Ó o Lourinho Seja CRF Home Queen Uhuuu Vamo 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 Ó o Bob Ó o Bob Ó o Bob Vai sair Hi 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 O que você acha? Ô Tiagão! A vez do Tiagão agora hein! Ó! Ó! Ademir agora! Só para o TTR! É! Ó o Douglas agora hein! Aê! Bom, agora quem mora ali em cima ali, falou que o trem vai passar daqui 10 minutos. Então a gente não sabe se vai dar tempo de passar. Se não vai, se vai. A galera tá decidindo ali. Eu quem decidiu tá decidindo. Vai quase atrás. Vamos riscar passar antes. É uma adrenalina aqui galera, vamo lá. O trem vai passar e a galera não sabe se espera, se vai, se espera. Dá para ir, será? É de boa! Bom, mais uma vez no túnel. Tiramos o óculos pra... Porque tá... Tá meio... Vai ficar escuro lá e o óculos já espelhado. E o trem tá vindo e a gente tá acompanhando um cara novo aí. E tá muito perigoso isso daqui galera. Vocês não tem noção. O trem tá vindo. E ele... É novo aí e não vai seguindo. Mas é isso aí. Qualquer coisa se o trem vindo é jogar a moto pro barranco aí. E sobe de boa. Viu? Você viu? Não pode dar bombeira. Um minutinho de entrada pra trás e a moto já... É isso aí mesmo. Tô em último. Tem que ser. Coisa não é pula aí hein ó. Não, não. Não cansa mais não. Olha o buraco lá. Que buraco? Aquela luz lá no frente parece. Vai se não é jogar a moto aqui né? Pelo, vai na frente dele. Tá aliando mais pra ele. Vou um pouquinho na frente pra ele já abrir o espaço. Bom, é isso aí. Mais uma vez no túnel. Tem que ficar ligeiro galera. Só bobear. Bom, vou tentar meu pai pra trás. O Aguinaldo. E o... E o cara novo. Eu esqueço o nome dele. É isso aí. Vambora. É isso aí. Não é que... Eu esqueço. Me exigiu-istir aqui também. Não tem, não. Ensina. Não dá pra ver nada não, mas tá vindo não. Aquilo lá galera que eu falo, quanto mais rápido você anda melhor. Só que tem que ter coragem, entrou um negócio no meu olho, tá coçando pra caramba. Vamos embora, agora melhorou um pouco. Já tá acabando já. Vamos lá. Vamos lá. Eu cheguei a filmar ele caindo lá. Mas ficou um pouquinho longe cara, mas deu pra ver ele... Bom galera, acabei de fazer um videozinho ali passando do túnel, só que na hora que eu terminei de chegar, passar o túnel, tudo. Isso aí que tirou a capacete ali, a câmera tava forte cara. Saco, mas... Tá bom, é isso aí. Sim, como eu já falei, tinha falado, a gente já filmou esse túnel aí. E a altura dessa forma. Tô vivendo. Tem uma vez que a gente veio aqui, não tinha como a gente descer, a gente teve que passar em cima da ponte cara. E aí, não sei se dá pra você ver, mas a ponte lá, ela não... Tá vendo que ela tem um guarde rei, mas o guarde rei é baixinho. A gente teve que passar lá em cima cara, não a ponte foi? Passamos por medo. Mas passamos. Qualquer dia que tiver oportunidade eu vou filmar, eu vou mostrar pra vocês, vocês verem como é que é legal. Decidinha violenta. Vamos descendo, vambora. Os caras já estão encostando aí. Vão que vamo. Estamos encostando aqui pra filmar a galera. Florico. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esperar a galera chegar. E a ponte é alta, deve ter uns mais de 80 metros, eu não sei. Não tenho nem noção. Eu sei que é alto no negócio. Passei nem ali pros lados, mas com medo. O Murilo. O Murilo. Vamos lá. Aqui o cara tá demorando. Acho que a galera já tá subindo o Murilo ali. O Murilo. 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 Ele caiu aí? Olá, como é que faz subir? Vai subir ele já? Ô, louco! Seu pai já foi? Ali que eu virei pra trás Fica aí, cara Não tem que pegar a barba, não! Viu? Fica aí, ó Fica aí, ó Fica aí, ó Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Escarada Vai, vai, vai! Vai, Bob! Sai aquele pau, Bob! Parou, pode voltar, pode voltar Volta devagar, viu? Ô, Bob! Vai que o pai tá aqui, ó Ô, Bob! Vai que o pai tá aqui Filma aí! Filma aí! Tá aqui! Tá engatada? Vai, tira a perna, tira a perna daí Ô, Murilo! Ô, Boli! Vai que o pai tá aqui O pé desce lá Sobe aqui Depois que for fiar não sobe ali É o que vocês tem a dizer depois que o pai chegou na trilha aqui O pai tá aqui! O pai tá aqui! Vira aí Hã? Ele não vai Ele não vai O Guinaldo vai dar pra ele Vai dar pro Guinaldo subir Ô, Boli! Eu subi em primeira, que nem você falou que é dia Você taca primeiro e ó Ó, 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 ó Vai, Murilo! Taca ali em pau! Taca ali em pau! Você viu aqui? Se é eu aqui, já tinha caído Ó, ó É isso aí que a minha fez Tinha que ela levantou, ele jogou de volta Se é eu, já tinha caído Ó, ó o Bob, ó o Bob Não, se errar o caminho lá ele já errou Vai, vai! 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 Uhuuu! Vai tá aqui, mô! Uouuuu! Pô, bateu ele Vai ver na fio mais que só vai dar um Murilo Pô, troca a camisa, Murilo Pelo menos não machuca outra pessoa É! Põe o cabelo pra mim, tá? Não, não tem a fio mais que só vai Vai! Vai! O Demir, quase? O Demir, tem que ir pra ele O Demir, quase, viu? Pode ir! Vai! 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 Também, peso pena Depois que o pai ensinou, né? Pai! Onde é o pai? Oh! Depois que o pai ensinou, né Demir? Né Demir? Pode vir com o Pedro Nem relou na areia Passou por cima É! Levinho que o Pedro pesou pena 90 quilos 90 quilos Você vai dar uma moto que pesa 100 200 quilos subir aqui, nem a fase não, vi Filma, pai! Claro que eu me dei Entra lá, entra lá no motociclope Coloquei lá Coloquei lá Tem uma parte lá Tem uma parte do Entra aqui Esse motociclope Tem uma pedacinho 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 Não, foi o último agora Tem uma pedacinho Ainda não fazia Tem uma pedacinho O dia do barro Ainda não foi Não, ainda não Eu gravei só um pedacinho Só que eu caí Aí eu parei Não cai na cidade Não cai na cidade Tá começando a chover muito Embaixo tudo certo O Murilo doido O Murilo doido O Puxa é doido Puxa é doido Aí galera Incidente na Incidente na trilha aqui galera Nosso amigo Maurinho Pensou que a moto dele era Tanque de guerra Pra passar aqui ó Ó Ó Maurinho Tá nadando aí Meu irmão O louro Mas o que aconteceu nisso aí? Vai 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 Rota o pneu Roda o pneu Roda o pneu Roda o pneu Aê Vai Vai Tá gravando, tá gravando Engata ela, Tiagão Engata ela, Tiagão Pera aí gente, problema na trilha Os caras querem andar de moto No brejo, não é tanque de guerra Vai lá bora Vai lá, levanta lá Levanta a prenda e põe ela aqui em cima Vai, vai, vai Vocês vão rachar a moto no meio, gente Calma Dá partida nela Por que ela afundou assim? Ele patinou ela Ele patinou ela no barro Vamos todo mundo pegar nela Vamos todo mundo pegar nela Todo mundo pegar? Deixa a corda aí, deixa a corda aí Vamos todo mundo pegar nela, vai Vai, vai Vai todo mundo na bengala nela aí, ó Vai na bengala Ô Pedro, tô aqui, Pedro Vai, vai, vai Aê, cara Engenharia, engenharia Você faz parte Você quer brinquedo? Vai jogar fliperama em casa, cara É, cara Ô Pedro, filma ele, deixa eu ajudar essa meninada aí Isso aqui é só isso Ah, mano Olha só Olha só Olha só o sofrimento 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 Olha só o sofrimento